E aí ô Elite Filmes, que que é isso hein? Nossa! Vai! Oi, 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 oi Pique do verão, ela sobe, ela desce Desce, desce, desce Vara a maquinha de bumbum, que acelera meu coração Essa batida faz tum-tum, que me levou a perdição Para a maquinha de bumbum, que encelera meu coração Essa batida faz tum-tum, que me levou a perdição No pique do verão ela sobe, ela desce No pique do verão ela desce e aquece No pique do verão ela sobe, ela desce Desce, desce, desce No pique do verão ela sobe, ela desce No pique do verão ela desce e aquece No pique do verão ela sobe, ela desce Desce, desce, desce Para a maquinha de bumbum, que encelera meu coração Essa batida faz tum-tum, que me levou a perdição Para a maquinha de bumbum, que encelera meu coração Essa batida faz tum-tum, que me levou a perdição She got a smile like sunshine I just wanna hit like one time Bring it back, girl, let's re-quind Anything you need, just be mine Boy, she Brazilian She give me good love, what a feeling I feel like king on cloud ten Have my eyes on you when you walk in Do the life of the party, girl Shake your body, don't hurt nobody, girl I feel like I'm falling through my telescope Shorty so bad, had to let know No pique do verão ela sobe, ela desce Pique do verão ela desce e aquece Pique do verão ela sobe, ela desce Vara maquinha de bumbum, que acelera meu coração Essa batida faz tum-tum, que me levou a perdição Vara maquinha de bumbum, que encelera meu coração Essa batida faz tum-tum, que me levou a perdição Pique do verão, ela sobe, ela desce Bora maquinha de bumbum, que acelera meu coração Essa batida faz tum tum, que me levou a perdição